Vamos agora falar sobre interfaces, que é um tema bem importante na programação de objetos, então para uma melhor organização do código é importante saber usar interfaces, é importante também para usar frameworks de terceiros, código de terceiros que muitas vezes se for bem projetado usa interfaces, então é bom saber como essas funcionam, então primeiro vamos ver o que se entende com interfaces, então de forma genérica vocês devem saber, interface quer dizer alguma superfície que separa dois sistemas, interface homem-computador, por exemplo, mas também o conjunto de controles que servem para interagir com alguma coisa, para manipular alguma coisa, de novo, interface homem-computador, interface de um jogo, interface, enfim, é algo que define como você pode interagir com determinado objeto, isso também na programação de objetos, temos visto que temos falado de interface já, falando dos métodos dos objetos, os métodos públicos de uma classe definem qual é a interface para manipular os objetos da classe, então qual é de um determinado sentido a superfície que separa uma classe do resto do mundo, vamos dizer, um objeto do resto do mundo, e quais são os controles, os métodos que podem ser usados para manipular esses objetos. E também temos falado de interface na hora de falar de classes abstratas, dizendo que uma classe abstrata define uma interface a comum para objetos das subclasses concretas, então define como você manipula um determinado conjunto de objetos. Além disso, existe um construto específico em Java e em outras linguagens de programação, que é a interface, que é a interface, e o propósito é definir de forma completamente abstrata uma interface para manipular objetos com características similares. Quer dizer, de forma completamente abstrata, quer dizer apenas a declaração dos métodos, os métodos abstratos, mas com nenhuma implementação. E também traçar de forma consistente objetos que têm uma determinada funcionalidade comum. Às vezes se fala também de estabelecer um contrato para objetos que precisam ter uma determinada funcionalidade. Então, o propósito é parecido com as classes abstratas, de fato, as interfaces têm algumas coisas a comum com as classes abstratas, mas a diferença principal é que elas não têm nenhuma implementação. E são declaradas com a palavra-chave interface. Então, por exemplo, eu posso declarar uma public interface resisable para objetos que podem ser redimensionados, eles devem obedecer a essa tal interface resisable. Dizer que objetos que precisam ser redimensionados devem obedecer esse contrato. E já, enfim, são consideradas um tipo especial de classes, no sentido que elas também são definidas em um arquivo separado, com o mesmo nome, o arquivo com o mesmo nome da interface. Elas também definem um tipo de dado, elas definem um tipo de dado que então eu posso usar para definir tipos de variáveis. Mas não tem nenhuma implementação ou estado, nenhuma variável, por exemplo, nenhum método com implementação. Em uma interface, todos os métodos são implicitamente públicos e abstratos. Então, eu posso ter só métodos públicos. Os atributos, se eu vejo, normalmente não tem muitos atributos nas interfaces, são implicitamente públicos, estáticos e finais. Então, basicamente são constantes. Então, são métodos abstratos e constantes. Então, querendo ver mais detalhes, essa interface resisable, eu posso dizer que eu declaro essa interface resisable que deve ter um método resisable com parâmetro, um atributo w. Então, isso diz que os métodos, os objetos que podem ser redimensionados, devem ter esse método. Então, uma coisa que existe é a possibilidade de herança entre interfaces com a palavra-chave externa. Uma classe, se diz que ela pode implementar uma interface. Implementar uma interface quer dizer providenciar, fornecer, dar uma implementação dos métodos, dos métodos que são contidos na interface. Então, similarmente com as classes abstratas, quando você implementa uma interface, você deve fornecer uma implementação para todos os métodos da interface que, lembrando, são abstratos. Então, basicamente, você deve cumprir com esse contrato de implementar os métodos. Então, qual é a relação entre classes e interfaces? Então, primeiro, a implementação se faz com a palavra-chave implement, ao invés de que extents, para interfaces é implement. Então, por exemplo, public class point implement clonable, quer dizer que essa classe point está implementando uma tal interface clonable. Qual é a relação entre classes e interfaces? Uma classe pode implementar várias interfaces. Então, não tem necessariamente implementar apenas uma interface. e, por outro lado, uma interface pode ser implementada por várias classes, mesmo que essas não tenham relações entre elas. Então, vamos ver melhor isso que quer dizer. Então, é uma relação que não põe vínculos, tipo uma classe pode implementar só uma interface. como, pelo contrário, é com a herança. Então, por exemplo, eu posso ter a classe point, que implementa as interfaces clonable, comparable e serializable, que são três interfaces que existem nas APIs do Java. Então, posso ter uma situação dessa, de uma interface que implementa, de uma classe que implementa várias interfaces. Convenções. Inclusive, tem algumas convenções de nomes. São as mesmas que se usam para as classes. Então, os nomes devem começar com a letra maiúscula. E, além disso, preferencialmente, o nome deve se referir a algo, uma capacidade que a interface fornece. Ou a uma característica dos objetos, das classes, dos objetos das classes que implementam tal interface. Por exemplo, comparable, vai dizer que os objetos das classes que implementam essas interfaces podem ser comparados. Clonable, que esses podem ser clonados. Serializable, que eles podem ser serializados, que é, basicamente, salvados no disco. Então, normalmente, um nome de interface tem esse tipo de nome, que chama alguma funcionalidade, alguma característica. Vamos fazer agora um exemplo de por que é interessante introduzir interfaces, ou usar interfaces. Então, consideramos, primeiro, uma hierarquia de classes representando figuras geométricas. Umas que temos visto em outros slides, tinha em um teste de arquiteto histórico. Então, vamos considerar que essas figuras tenham um método para ser transladas, que retorna uma nova figura. Um método para ser desenhadas. E consideramos uma classe de desenho, que tem um conjunto de figuras, então, uma composição. e um deslocamento em relação ao ponto inicial, a origem, 0, 0, né? É um método para exibir o desenho resultante. Vamos dar mais uma visualização disso, né? Então, um diagrama tipo esse, né? Então, eu tenho um desenho, né? Que pode ter um método de desenhar, né? Ele tem um offset x e y em relação à origem, né? Do plano. Ele pode ter várias figuras geométricas, né? É uma figura geométrica, ele tem um método de transladar e desenhar, né? É uma figura geométrica, pode ser um triângulo, um retângulo, um círculo, né? Então, isso é uma situação plausível, né? Pode acontecer. Vamos ver como seria uma implementação disso, né? Então, eu posso ter uma classe de desenho, né? Eu tenho um vetor de figuras geométricas, né? Tenho os meus offsets aqui. Na criação do desenho, eu dou um offset e em desenhar, né? Na hora de desenhar, eu preciso fazer o quê? Eu preciso transladar as figuras, né? E desenhar a figura translada, né? Translada, né? Então, né? Tenho aqui uma variável de figuras geométricas, faço uma iteração sobre as figuras, recebo a figura translada e desenho, né? Desenho a figura, né? Esse é para claramente ser um exemplo, né? Então, imagine aqui alguma operação, né? Pode ser outro domínio, outro assunto, né? Mas essa é a ideia, né? Então, vamos pensar em alguns problemas, né? Que podem surgir, algumas coisas que podem surgir, né? Por exemplo, né? O que acontece se, no futuro, né? Queremos que um desenho possa conter algumas imagens, né? Ou talvez um texto, né? Ou talvez desenhos de mão livre, né? Ou outras coisas, né? Então, não apenas figuras geométricas, né? Como isso ia ser modificado, né? Ia ser alterado. Pense um pouco nesse ponto, né? O que acontece, né? Se naquele código, né? Eu quisesse, né? Incluir no meu desenho outras coisas, né? Então, o que aconteceria, né? Para dar uma resposta, né? Eu precisaria, né? Incluir aqui, por exemplo, mais vetores, né? Por exemplo, vetores de texto, vetores de fotografias, né? De desenho a mão livre, né? Outras coisas. E aqui, né? Incluir nessa iteração também, enfim. Poderia dizer que, por exemplo, um texto é uma figura geométrica, né? Poderia criar um texto como aqui, né? Como subclasse de figura geométrica, né? Mas, um texto é uma figura geométrica, né? Não necessariamente. Ele pode ter propriedades diferentes, né? Poder ter coisas que existem, uma figura geométrica, mas não faz sentido para um texto, por exemplo. Ou, enfim, calcular a área, o que não faz muito sentido. Então, o que eu posso fazer, né? O ideal seria que as classes dependam sempre de abstrações, né? E não de implementações concretas, né? Então, assim, né? Aqui, eu defini em termos de uma classe abstrata, né? Do meu desenho, em termos de... Ah, eu posso ter uma figura geométrica abstrata aqui, né? Que eu vou desenhar. Mas eu posso ainda melhorar isso, né? Então, do que eu preciso nessa classe de desenho é realmente algo que eu possa ser desenhado, né? Então, não preciso que seja uma figura, a classe abstrata figura, né? Figura geométrica, eu preciso de algo que possa ser desenhado. Então, do que precisamos para desenhar algo, né? Que esse algo seja desenhado, né? Não importa como ele implemente essa funcionalidade ou o que ele é, né? De fato. Então, o sexto, né? Seria, para deixar o código mais extensivo e mais organizado, né? De criar uma interface desenhável, né? Então, public interface desenhável, que tem os métodos, né? Que são usados para o desenho, né? Que é de desenhar e transladar. Que é realmente o que ele precisa só, né? Então, seria, né? Um contrato no sentido, né? No sentido em que ele, em que a classe desenho, né? Precisa, né? Então, classe X, se você implementar esses métodos, desenhar e transladar, eu posso, né? Incluir você no desenho, né? Então, qualquer classe que implemente esses métodos, né? Pode ser incluída no desenho. Então, né? Isso simplesmente, a classe simplesmente mudaria desse jeito, né? Então, substituindo para a classe de figura de métrica, esse desenhável, né? Então, eu tenho aqui um vetor de coisas desenháveis. É aqui, eu, né? Eu, né? translo, né? Chamo transladar de uma coisa desenhável, eu tenho outra coisa desenhável, eu desenho essa coisa desenhável, né? Então, agora, a dependência da classe de desenho é, né? Para alguma coisa que seja desenhável, né? Então, da abstração, de algo que seja desenhável. No futuro, né? É possível adicionar outros elementos, desde que esses implementos a interface desenhável, né? E podem não estar relacionados com a figura geométrica, né? Então, qualquer coisa que implemente essas classes pode ser desenhada, né? Então, vamos fazer aqui um comparativo, né? Entre classes abstrata e interfaces, né? Então, a classe abstrata pode conter métodos concretos, né? Métodos de complementação, enquanto métodos concretos, e pode conter métodos privados, por exemplo, enquanto uma interface, né? Todos os métodos são abstratos e públicos, né? Então, apenas a interface mesmo. Uma classe abstrata pode conter atributos, né? Que não é permitida na interface, a não ser atributos final, né? A não ser constantes, né? É uma classe abstrata também, atributos ou métodos podem ter visibilidade qualquer, né? Que isso não é verdade nas interfaces. Uma classe abstrata é ideal, né? Para reusar, né? Para compartilhar comportamento e estado entre classes relacionadas, né? Então, por exemplo, se você quer extender as funcionalidades de alguma classe, né? Isso é o ideal de ter uma implementação básica em uma classe abstrata e ter, talvez, algumas extensões nas classes filhas, né? E é ideal, né? Justamente para definir hierarquias de classes relacionadas, né? Por outro lado, né? A interface define apenas a funcionalidade, né? E é ideal, deveria ser usada, né? Para definir dependências de classes ou algoritmos, né? Por exemplo, tem o Comparable, né? Do Java, que é define, né? Objetos que podem ser comparados, né? Então, se eu precisar, por exemplo, implementar um algoritmo de ordenação, eu posso dizer que qualquer objeto Comparable, né? Que pode ser comparado, então, que eu posso dizer se tem uma ordenação, né? Eu posso usar para implementar o meu algoritmo de ordenação. E interfaces podem ser usadas, é ideal, né? Para objetos tendo funcionalidade em comum, mas sem outra relação entre eles, né? Então, de uma certa forma, como temos visto, né? Tem duas ideias da herança, né? Tem a generalização e a especialização, né? Então, tem esses dois sentidos da herança. A interface tem uma ênfase na generalização, né? Então, você generaliza objetos, eventualmente, de tipos diferentes, tipos não relacionados entre si, que podem ter uma funcionalidade a comum. UML, anotação, né? As interfaces também existem no UML, né? Então, são representadas, tipo, classes, mas com uma anotação interface, né? Assim, entre esses símbolos, assim, né? Que eu, sinceramente, não sei o nome em português, né? E se diz que uma classe implementa ou realiza uma interface, né? Então, é, né? Realization, né? Em inglês. Então, essa relação, né? É chamada de realization, né? Então, a relação entre figura geométrica e desenhável, ela que é de realization. É, percebem, é parecida com a anotação da herança, né? Mas, né? A diferença é que a linha é com traços, né? Então, esse fato de ser parecida com o conceito de classe abstrata, né? É dado também com a questão, né? Que é uma anotação, tipo herança, mas com linha, com traços.